E a partir de agora você vai acompanhar um super desfile, um ensaio fotográfico, que foi realizado aqui na Treina Bonita. Super desfile pra você mulher, lindos biquínis, verão chegando e um modelo mais lindo que o outro, né Diô? Modelos ônicos e um mais lindo que o outro, como você disse. E a modelo também ajuda, né? Camila Assunção tá aqui, né André? E um desfile agora onde a cliente tem a noção exata de como fica o produto no corpo, né? Exatamente, pra ver a modelagem, a modelo é a melhor opção pra ver a modelagem do biquíni, se veste bem, como que se adapta ao corpo. Podemos começar então? Sim, claro. Tá pronta Camila? Prontinho. Vamos lá então, a partir de agora acompanhe lindos biquínis neste super ensaio com a Camila Assunção. Exatamente. Exatamente. one Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal